Olha, eu tô falando aqui pra vocês, meus amigos, que a situação do tal do Boulos está complicadíssima. E eu vou ser sincero, é nele que eu foco, porque eu sei o tanto de mal que um sujeito desse faria se ele chegasse numa prefeitura como São Paulo. Essa disputa aí do Marçal com o Nunes, isso aqui, deixa pra eles, deixa pra eles. O meu foco é o Boulos, o meu foco é o Boulos. Esse é o grande perigo. Gente, fica um querendo brigar com o outro, e o cara ali, tentando escapar por aqui, e um brigando com o outro, e o Boulos passando meio ali, passando meio da briga dos dois. Rapaz, rapaz, porque tem uma situação aí de Boulos que foi pego agora, os militantes dele invadindo o supermercado, invadindo o supermercado lá em São Paulo. É nisso que a gente tem que focar, eu vou mostrar aqui. O Jamones, áudio dele vazado, complicando ainda mais situação de Boulos, que deu todo o salvo conduto pra ele praticar as famosas rachadones. As famosas rachadones. Esse deveria ser a principal preocupação de tantos absurdos que a gente tá vendo. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Tudo aqui. Guilherme Boulos, só com o Datafolha mesmo. Só com o Datafolha. Porque sem o Datafolha, no Datapovo, tá difícil. Porque a turma dele, eles são tão, 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 que eles mesmos mostram, antes do processo, igual o Inácio, só que foi uma outra situação em 2022, né? Uma outra, uma outra, outra, né? Mas tá, eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. O vídeo tá bom demais, tá bom? Já vai compartilhando aí. Solta o dedinho no like, se inscreva no canal, ativem o sininho, tá bom? Olha a oportunidade batendo aí na sua porta, meus amigos. Uma ótima chance pra você matar dois coelhos numa cajadada só. Aprender a trabalhar no mercado digital. Um dos mercados mais prósperos que nós temos à disposição. E ainda, conseguir fazer uma fonte de renda que vai deixar você numa situação muito mais tranquila. Independência financeira. E um conhecimento, meus amigos, que ninguém vai te roubar, te tomar, te levar. Você vai ter pra vida inteira. Conhecimento é poder. Conhecimento liberta. Eu trago essa oportunidade realmente com muita satisfação. A nossa querida aluna, a Carolina. Carolina, olha só o sucesso que ela tem ali trabalhando com o mercado digital. Ela trouxe aqui pra gente, ó. Você tinha me falado pra trocar a estratégia que eu estava usando no meu perfil. Aí, ao invés de fazer como antes, apliquei a outra estratégia da aula e pelo jeito funcionou. Gente, ela faturou ali uns dias trabalhando com o mercado digital. 1.049 dólares. Assim como a Carolina, muitas pessoas estão prosperando, trabalhando no Brasil, recebendo em dólar. Olha que oportunidade. O dólar tá mais de 5 reais. Tá mais de 5 reais. Uma ótima oportunidade. Tudo isso você vai encontrar numa aula gratuita, no link aqui logo abaixo, pra você começar a prosperar ainda hoje com um dos maiores especialistas em finanças do Brasil, que vai pegar na sua mão, te ensinar com o maior carinho, com a maior dedicação, tudo o que você precisa aprender. É realmente uma ótima oportunidade. Não perca, meus amigos. A gente não sabe até quando vai ter à disposição. Assim como a Carolina conseguiu, eu tenho certeza que você vai conseguir também. Tá bom? Então, link aqui logo abaixo, entre em contato que você, com toda certeza, merece essa grande oportunidade. Chegando, meus amigos, sou candidato a vereador aqui em São José do Rio Preto, junto com o PL, com o presidente Bolsonaro, pra mudar a nossa cidade. Aposto que você, assim como eu, sempre, várias vezes se perguntou. Gente, a nossa cidade não muda nunca. São José do Rio Preto é sempre a mesma coisa. E por que a mesma coisa, meus amigos? São os mesmos personagens que tomam conta dela. Veja aí na composição da Câmara dos Vereadores. A maioria que tá lá são sempre os mesmos ali. Você acha que vai mudar alguma coisa? Os caras que estão três, quatro, cinco mandatos. Vai mudar alguma coisa? Nada, nada. E eles estão aí pedindo votos. Pedindo aí. Ah, Fabiano, mas você tá falando contra os caras que são... Eu tô, eu tô. O prefeito daqui já tá no seu quarto mandato. Quarto mandato. E o cara quer trazer um sujeito aqui, que nem da cidade é, meu povo de Rio Preto. Essa é a nossa preocupação aqui pra nossa cidade. Aumento de imposto é uma farra. Igualzinho, Inácio. Precisou de dinheiro, vamos aumentar imposto. Vamos aumentar imposto. Aumenta o imposto da água. Aumenta o IPTU. Aumenta tudo pra eles fazerem a farra. Pra eles fazerem todo tipo de absurdo. Tá na hora de mudar, meus amigos. Tá na hora de mudar. Eu tô à disposição. Ah, Fabiano, mas você tá falando porque você tá... Não. Se você tiver um melhor candidato, vote nele. Vote nele. Mas muda. Vamos mudar Rio Preto. Vamos mudar Rio Preto. Eu peço com todo carinho aqui. Tá na hora da mudança. A cidade precisa endireitar. Endireitar. E é o fato. É o fato. Lógico que a gente ia ficar muito feliz de poder, porque eu quero poder também ajudar o presidente Bolsonaro lá em 2026 e pode ter certeza que eu vou fazer isso. E vocês sabem muito bem quantos anos eu tô aqui, né? Mas a gente tem que começar pela nossa cidade, meus amigos. Porque muitos estão ali. Ah, eu gosto do Bolsonaro. Eu gosto do Bolsonaro. Agora, né? Cara pálida. Ah, tempinho atrás, mas vivia zombando, né? Quando era Dória, quando era todas essas situações. Não vamos deixar nos enganar, tá bom? Aqui tá meu número 22432. 22432. Peço o apoio de vocês, tá bom, meus amigos? Zero grana tô usando de fundo partidário. Zero de doação de campanha. Pra ver se a gente consegue dar o exemplo, né? Pelo menos essa é a minha intenção. Fazer o que é certo. Olha só. Vamos lá, começando. Gente. São fatores. Só nesse cara pálida mesmo, né? Rapaz, olha a do Boulos agora. Ele viu crescer a adesão do Nunes. O candidato e prefeito de São Paulo na periferia. A situação dele tá ficando complicada. O que eu tô falando? Vai Marçal e Nunes pro segundo turno. Vai Marçal e Nunes. Eu acredito que vai ter segundo turno. E vai os dois. Ele vai ficar de fora. Mas, pelo Datafolha, ele vai estar sempre dentro. Porque o Datafolha sendo o Datafolha. Enquanto não tiver uma investigação séria na Câmara dos Deputados, eles vão continuar a manipular. E tá aqui, ó. A participação teve até um efeito limitado. Olha aqui a notícia. A participação de Inácio na eleição pra prefeitura de São Paulo teve até agora efeito limitado, limite, sobre a candidatura de Boulos, de quem o petista é aliado. É o filho do Inácio. As pesquisas indicam que, desde o início da campanha, o líder sem teto, do sem teto, olha, líder do sem teto, já dá pra gente ter uma ideia, né? Tem oscilado na margem de erro e não consegue se consolidar como candidato da periferia. Segmento que Ricardo Nunes tem ganhado espaço. Eu falo que o segundo lugar vai ficar realmente entre o Nunes e ele que tá tentando buscar e ele não vai conseguir. O Datafolha vai te manipular de todas as formas. Agora vai vir pesquisa de todos os jeitos. O sistema tá se autoblindando. O sistema está se autoblindando. Aí eu falo pra vocês. É preferível ir o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal pra segundo turno? Ou o Ricardo Nunes e o Boulos pro segundo turno? O que que é melhor? Eu prefiro ver o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal no segundo turno, o Boulos fora, derrota gigantesca de Inácio. Acabou pra Inácio, mostra que o único candidato que ele tá apoiando no Brasil inteiro, que com força, é o Boulos, ele vai ter uma derrota a caixa pante, do que ficar brigando que vai o Boulos e o Nunes, ele se vira depois ali e tal, que vai. Eu prefiro ver os dois do que ver o Boulos com qualquer um, tanto do Marçal quanto do Nunes. O que que vocês acham que é melhor num segundo turno? Porque vai ter, sempre teve. Na maioria das vezes. Ver o Boulos com o Nunes ou ver o Boulos com o Marçal? Eu prefiro ver o Marçal e o Nunes, gente. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Eu acho que tá simples. Eu, por exemplo, né, pessoal da direita, alguns tão aí detonando o Marçal. Não, beleza. É a opinião deles, né, democracia. Mas eu não consigo esquecer o que ele fez por São Paulo, pelo Rio Grande do Sul. Eu fiz vários vídeos aqui. E sou muito agradecido. Por tudo que ele fez, quando o Estado mais precisava. Então, meus amigos, eu vou ficar falando mal do Marçal ou do Nunes pra automaticamente favorecer o Boulos, gente. Mas o que que passa na cabeça? Que vai os dois. É preferível do que ir o Boulos pro segundo turno. É simples de entender e essa turma não consegue. Não consegue. Rapaz, gente. Olha isso aqui. Olha o que os caras tão fazendo. Antes de entrar, eles já mostram o que eles é. Os caras invadiram o supermercado aqui, ó. Sem o Boulos ganhar, os caras já tão invadindo. Imagina se o cara ganha. O que que tá aqui o atacadão? Os caras invadiram o supermercado pedindo cesta básica. Ó, bandeira da Palestina, né? Que vocês tão vendo aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Bandeira da Palestina. É tudo por fome, tá? Tão tudo com fome. Olha lá. Olha lá. Bandeira da Palestina aqui, ó. Conforme vocês podem observar. Tá bem aqui. É tudo com fome. Tudo com... Vocês tão vendo. Agora, vocês imaginam isso durante os quatro anos de Boulos. E vai saber se ele vai sair. O que ele não vai fazer pra continuar? Como prefeito de São Paulo. Vocês tão vendo que democracia. Que nós estamos vivendo aqui. Tá todo mundo vendo. A democracia pujante. A democracia relativa. Relativa. Agora, você imagina ele na prefeitura. Agora, veja bem a cara dos elementos. Você acha que esses mochilinhas nas costas. Tudo estudante massa de manobra. Tudo estudante massa. Esses mochilinhas nas costas aqui. Cara de que não... Olha. Me segurando aqui, hein. Isso aí tão tudo com fome. Tão tudo magrinho aí. Desesperado com fome. Pedindo cesta básica. Você acha que... Ah, vai contar outra. Vai. Tá com fome. É só ir lá na prefeitura. Que eu tenho certeza que na hora. Alguma entidade vai ajudar. Mas não é isso. É piquete político isso aí. São tudo uns... Uns idiotas úteis. Aí me fica. Todo mundo brigando aí. Um com o outro. Um com o outro. E o cara... Tudo bem. É... É que o... A sorte... É que o Inácio Tocói... A imagem tão acabada. Tão detonada. Tão desmilinguida. Que vejam bem. O Boulos não consegue avançar de jeito nenhum. Porque se é uma outra pessoa que tem uma imagem um pouquinho melhor. Ele estaria realmente nas picas aí. Das colocações. Em São Paulo. É que a sorte que Inácio tá mais queimado que fumo de corda. Porque senão a coisa tinha dado ruim. E fica toda essa turma. Um brigando com o outro ali. Um brigando. Briga. 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 E que não vai levar. A local algum. Não vai levar a lugar nenhum. Todas essas barbaridades que a gente tá vendo. Tá na hora de a gente pensar, né? Vale a pena ficar? Aqui, ó. Olha aqui. Áudio que comprometeu Janones no caso da rachadinha. Que o Boulos foi lá. E fez a questão. De inocentar o Janones. Olha aqui o áudio. Vamos aqui ouvir, ó. Devolver salário, você tá chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário. Você manda na minha conta e eu faço o que eu quiser. Né? Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016. Eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70. E eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Tá vendo? Ele confessa que ele perdeu uma casa, que ele perdeu uma poupança, que ele perdeu não sei o que e tal. E essas pessoas que estão com ele tem que pegar parte do salário delas pra dar pra ele. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo porque não pode você aceitar fundão eleitoral, doação de campanha, todas essas coisas. Você fica preso. Você fica preso. Aqui. Quando você gasta muito, quando você chega lá, você fica devendo até as cuecas. Aí você é obrigado a ter que fazer o que todos que te ajudaram, financeiramente e tal, a fazer o que eles querem. E a partir desse momento você não é mais livre. Você está devendo essas pessoas. Você está devendo. Você tem que... Porque o sistema é assim. Eles te dão, mas eles querem de volta. E se você não dá de volta, você é carta fora do baralho. E eu não sei o que vai acontecer. Se a nossa campanha vai ser um... Por exemplo, a minha vai ser um sucesso ou não. É a primeira vez que eu estou entrando. Mas sendo ou não sendo, eu tenho a minha consciência limpa. Que eu não utilizei um centavo de ninguém para chegar lá. Para chegar lá. Porque no dia da manhã eu falo assim, não, amigão. Quem me ajudou foi o apoio do presidente Bolsonaro. E foi o apoio dos meus amigos nas minhas redes sociais. Não foi você. Não lhe devo nada. Nada, amigão. Eu vou votar os projetos que eu acho bom para a minha cidade. Junto com as pessoas vereando comigo. E é assim que vai ser. Peço para vocês compartilharem esse vídeo. No WhatsApp, no Telegram, no Facebook. Solta o dedinho aí no like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. Deixe o comentário de vocês. Grande abraço a todos. Fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.